Opa, tudo bom, gure? Badin, seguinte, os caras me falaram que além da internet, tu também ataca nas trilhas. Só que tu tem ali uma biscateira daquelas assinado embaixo. Biscateira que eu digo é aquelas motos ali que tu já trocou todos os parafusos e aruelas possíveis e imagináveis. Tu mais passa em volta para os barrancos esperando carona do que andando nas trilhas. Sim, sim, me falaram também que tu estaria até com campanha, talvez. Pinta ali um patrocínio da KTM, da Rusk Varna e aí vai pra frente. Guri, o seguinte, eu te patrocinar eu não consigo, mas eu tenho um veneno pra ti. Eu tô aqui com uma CG8, conhece? Isso aí é uma off-road extremamente venenosa. Coisa boa, artigo de luxo. Se tu olhar na foto ali, tu vai ver do que eu tô falando. Isso aí é pra travancar qualquer barranco com espinho. Isso aí é praticamente inquebrável. Ali é pra ti chegar de líder nas trilhas, guri. Dá até pra fazer Globo da Morte, se tu quiser. Mas, enfim, guri, vamos pro bric. Dessa CG8, eu estaria pedindo 52 pila. 52 pila. Tu podia estar me pagando uns 40 na borracha, o que fica, picamos tudo em laminazinha de cheque de mil. E, claro, eu teria uma proposta, sim. Eu sei que vai ter uma live dia 25, agora a partir das 20 horas. Se tu ir no palco com ela empinando, coloca um adesivo meu aqui da loja. Eu te consigo uns 200 reais de gasolina e esse seria o meu desconto daí. Abraça, guitarra, tiguri. Tá bom, querido? Abraço. Tchau, tchau, tchau.